E aí pessoal, aqui é o Lucas, trazendo para você mais um vídeo. Nesse vídeo eu irei falar de Love, Love, Sunshine até o episódio 9, que é até onde lançou até agora. Antes de qualquer coisa, eu sei que tem gente que gosta da pronúncia certa dos anime, então eu irei falar aqui no início as duas pronúncias de Love, Life, tá? A primeira, que é a pronúncia em inglês, que é Love, Life, Sunshine. E a segunda, que é a pronúncia em japonês, que vem do katakana, porque é uma palavra estrangeira, que é Raburaibu, Sunshine. Eu vou botar aqui do lado, escrito como é que é tanto em inglês como em japonês, e como se pronuncia nas duas línguas. E é isso aí, então, e agora vamos para o vídeo. Bom, antes de tudo, eu gostaria de falar que eu gosto bastante do Love, Life, de todas as obras, né, a primeira, a segunda temporada, o filme. Eu quero elencar um dos problemas do Love, Life, Sunshine, que eu não gostei, que foi que a história, eles simplesmente copiaram igual a do Love, Life anterior. A única coisa que mudou é que são personagens totalmente novas. Por exemplo, no Love, Life anterior, a história é basicamente uma, a Honoka, que é a protagonista, que eles descobrem que a escola vai ser fechada, e para salvar a escola de ser fechada, ela decide fazer um clube de school idols para atrair mais alunos a adentarem a escola no futuro. Em outras palavras, elas querem salvar a escola sendo school idols, né. E a proposta do Love, Life, Sunshine é essa. É um grupo novo, né, de garotas, numa escola de ambas, tanto do Love, Life anterior quanto nesse, acontecem escolas femininas, só que daí no Love, Life anterior, ela é uma escola em Tóquio mesmo, entre, ali perto de Akihabara, que é o bairro dos anime, mangá, e erogi, e idols, né. E o do Love, Life, Sunshine, então, é uma escola feminina, numa cidade que fica aproximadamente duas horas de toque, uma cidade na costa, né, que tem praia e tudo. É uma cidade mais do interior. Daí, então, a história do Love, Life, Sunshine é essa menina, que é a Chica, que é a protagonista, que ela é uma tremenda fã das Mews, que são as garotas do Love, Life anterior, e ela adora essa coisa de school idols, e decide fazer um clube na escola, de novo, né, pra variar, com a mesma proposta, juntando as amigas dela para virarem idols e tal. Só que daí, quando os episódios vão indo, avançam, a gente descobre também que a escola vai ser fechada, acho que todas as escolas, pelo jeito, tem um problema de ser fechada, né, todas as escolas femininas, e daí pra lançar várias escolas, elas estão apostando nesse projeto do clube de school idols fazer sucesso para atrair mais alunos, adentarem pelo vestibular, né, e tal. Mas é isso que eu estou com a Cicl, porque eles cooperam a ideia igual, né, esse projeto tem, pelo menos, mudado um pouco a história. Mas o que é legal do novo, né, desse novo Love Live, é principalmente os personagens, né, as personagens, como no Love Live anterior, tem uma personagem única, eu vou falar rápido aqui delas, a Chica, que é a protagonista, é a que eu menos gosto, pra falar a verdade, ela é a cópia descarada da Honoka, do Love Live anterior, elas são bem parecidas, e como eu não gostava da Honoka, então também não sou muito favor da Chica. Temos aí depois a Rico, que é uma ruiva de cabelo vermelho, que no passado tocava piano, e ela que estava em busca de encontrar a melodia perfeita, que daí ela e a Chica mergulham lá no mar, na cidade, e daí ela decide se tornar mais coágula depois. Temos a Yoh, que é a melhor amiga da Chica, que antes ela fazia parte do clube de tênis, e agora ela também se juntou ao projeto da amiga. A Yoh é aquela típica personagem legal, sabe, e que está sempre no estilo. Depois nós temos a Ruby, que é a Loli Ruiva, é pequenininha, que é simplesmente tímida, e é uma tremenda fã de Scooby-Dos, ela conhece tudo e gosta, e também que adoraria ser uma. Ela é a personagem, acho que, provavelmente mais Kaui da série. Depois nós temos a Yoshiko, a Yoshiko, ou se vocês preferirem a Yohane, que é uma personagem que tem tinibio, que é quando o tinibio é tipo, quando ela acha que é uma coisa fictícia. Por exemplo, a Yoshiko tem um segundo nome que ela cita, que é a Yohane, que ela acha que é um anjo caído, que veio do céu, e ela está sempre falando essas coisas, tentando fazer rituais no meio da aula, como mesmo no grupo da Lidamigas, ela fala coisas desse estilo aí, magia negra, e essa coisa aí, eu gosto dela bastante, ela gosta de personagens assim. Também temos a Hanamaru, que é a melhor amiga da Yoshiko, ou a Yoheri-chan, vocês podem escolher, ou você também pode chamar a Hanamaru de Zura-maru, que ela é parecida com a... esqueci o nome, aquela do Love Love anterior, que sempre falava a Han no final das frases, só que essa aqui fala Zura, ela é uma pessoa do interior, ela mora num templo, e ela nunca tinha, nunca tinha entrado em contato com a tecnologia antes, então quando ela viu o computador pela primeira vez, ela se encantou, até que depois ela quase estragou o computador, porque ela não sabia mexer. Quando ela foi naqueles banheiros de Tóquio, que são instrumentos tecnológicos também, ela parecia que tinha, que estava 10, parecia que estava 50 anos no futuro, assim, ela é muito legal, e ela sempre fica falando Zura no final das frases, que pelo jeito é o sotaque dela, ela sempre viveu no interior, e ela é uma pessoa que eu gosto bastante também, ela é uma, sempre está ajudando a Yoshiko, que tem dificuldades, por causa do T-Nibu que ela possui. Em seguida temos, as meninas do terceiro ano, é que para variar, também são essas que tem o drama, que não querem deixar o clube de Skull Idols continuar, mesmo a coisa do live-leve anterior, no início do terceiro ano, também não queriam que o clube fosse concretizado, daí no terceiro ano nós temos a irmã da Ruby, que é a Dia, que é uma, meio que no início, pelo menos, ela é quase uma Tsumberê, que apresentava o Jais, com o Idol, e ela também é a presidente do Conselho Estudantil, mas ela depois, com o avanço do episódio, você vai entender a causa dela, e vai se patiçar com ela, talvez, né. Temos daí, as amigas da Dia, que é a Kana, que é de cabelo azul, que trabalha lá na loja, numa loja que ela deixou de ir para a escola, durante um tempo, e ela é a, ela é uma personagem bem brava no início, tu não consegue entender muito o que ela faz, mas daí, com o avanço do episódio, vai enrolar o drama dela, e você vai entender, aí a história toda, e, por final, temos a Ruiva, a Ruiva é nada, por final, nós temos a loira, que é, se não me engano, esqueci o nome dela, mas acho que é Mari, acho que é Mari, não tenho certeza, que é, que é a diretora da escola, o incrível por isso, é, a diretora, mas também é uma aluna, e, e a Mari é, é a, é a que está botando mais, fé, no projeto de Skwydos, ela que está incentivando, a Chica e as outras, a ir para frente, dando oportunidades, essas coisas aí, para elas poderem conseguir, ter sucesso, ter sucesso no futuro, então, essa, a principal diferença, acho que do Love Live, Sunshine, para o Love Live anterior, são os personagens, que são todas diferentes, tem personagens, personalidades, extremamente diferentes, e também, a arte, a questão visual, do Love Live Sunshine, como é um, é um anime desse ano, tem uma arte, extremamente bonita, principalmente os cenários, os cenários são bem feitos, dá vontade de conhecer, até a cidade lá, aquelas, aquela, a cidade natal, lá, delas, né, então, a impressão até, o episódio 9, é essa? Ah, uma outra coisa que eu falei, interessante é que, as rivais, claro que tem as rivais, né, da Aqua, que são um grupo delas, né, do Love Live Sunshine, são as rivais, que são, é, o grupo de idol, Sun Snow, que, é uma dupla, na verdade, que, eu gostei muito das rivais, porque as rivais, elas estão, elas estão, tipo, um nível muito diferente delas, elas são muito superiores, a, a Chica e ele, né, elas são muito superiores da Chica, elas, elas vão ter que, ó, as aquas vão ter que, treinar muito, pra chegar perto do, 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 do Sand Snow, vou até deixar aqui o link na descrição, da apresentação completa, do Sand Snow, tem um minuto e meio, né, que eles se apresentaram lá, num evento em Tóquio, a apresentação, eu adorei a apresentação delas, foi, a música, foi muito legal, a música é diferente, por causa do, enquanto as aquas cantam, músicas mais poéticas, digamos assim, a Setslow canta música mais de festa, de entretenimento, pra dançar, essas coisas, então, acaba sendo diferente, eu gostei bastante das rivais, e ainda mais que uma personagem, uma das rivais, que ela se amadou, uma delas parece ser uma Kuderê, eu adoro personagens Kuderê, então, tá bem legal até, essa parte aí de rivalidade, vai ser interessante ver como vai ficar no final, então, concluindo, se você, quiser assistir então, um anime de, música, com, Life of Life, drama, um pouquinho de drama, e comédia, você provavelmente vai gostar do Love Live Sunshine, se você gostou do, no normal anterior, e, você também provavelmente vai gostar desse próximo, só que, esse próximo é uma continuação indireta, você não precisa ter assistido nenhum, dos anteriores, pra entender a história, porque é uma história, diferente, só que, de um mesmo tempo, eles aproveitavam, tipo, igual, né, por causa que a proposta é a mesma, né, só esse é o único problema que eu achei, que eles já não terminaram a proposta, um pouco, então, é isso aí, Love Live Sunshine, é, é isso aí do Love Live Sunshine, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, que, no futuro, vai ter mais vídeos assim, e, obrigado pela atenção, valeu!